No plano cartesiano, considere o ponto P no primeiro quadrante, que pertence à reta de equação 3x mais 2y igual a 12, posso igualar a zero, 3x mais 2y menos 2 a zero. Agora, considere também um retângulo OAPB, em que O, o vértice O, é a origem, e A e B são projeções ortogonais do ponto P. Então, é pegar o ponto P, que vai estar no quadrante, aí quando você rebater as projeções, vai ter o ponto A e B. Nos eixos X e Y, respectivamente. Então, o ponto A, o ponto P, ponto A é projeção do ponto P no eixo X, e o ponto B é a projeção de P no eixo do Y, é isso que está falando. Vou fazer a figura para vocês verem. Pronto, aqui, ó. Ponto O na origem, está aqui. Ponto P, um ponto qualquer, está certo? A projeção está aqui. A outra projeção está aqui. Como que eu sei essas coordenadas aqui? Não está na reta? Olha bem. Se eu pegar a reta e chamar o X de zero, O que que eu vou ter? 2Y igual a 12, Y será 6. Se eu chamar o Y de zero, eu vou ter 3X igual a 12, então, Y será 4. 12 menos 3X, sobre 2, aonde eu posso fazer a separação aqui, ó. Y vai ser 12 por 2, é 6. 3 por 2, fica 3 sobre 2 mesmo, que é X. Está certo? Então, ó, X zero, Y seis. Este ponto aqui, ó. Y zero, aqui, desculpa, que eu coloquei errado aqui, tá? Que é X. Perdão. Se o Y é zero, o X é 4, que é este ponto aqui. agora, se o X vale X, o Y vale isso daqui, ó. Então, são as coordenadas do ponto P, é este ponto aqui, ó. X, para o X, e vai dar isso daí, tá certo? É interessante fazer isso, né? Então, ó, a projeção dá o ponto A, então, ou seja, a abscissa vale X, tá aqui. A projeção vai dar o ponto B no eixo Y, então, este é o valor do Y, tá aqui. Certo? Então, quero saber o quê? A área do triângulo OAPB, é esse que eu vou pintar em azul, tá certo? Que é base vezes altura. Sendo base vezes altura, vai ser X, não, aqui é base, que vale X, e aqui é a altura, dimensão vezes dimensão, que vale o Y, tá certo? Então, vai ser X vezes isso daí. OA vezes OB, que vai dar X vezes 6 menos 3,5X. Fazendo a distributiva aqui, ó, multiplica aqui, multiplica aqui, já organizado, vai dar isso daí, ó. É uma equação, aliás, é uma função de segundo grau. Menos 3,5 é o A, 6 é o B, e o C é zero. Tudo bem? Não tem o C. Então, essa é a área. Se eu quero área máxima, ó, área máxima, eu quero o valor, a área depende do X, então, eu quero o valor máximo de X. Olha o coeficiente A, ele não é negativo? Então, se nós fôssemos olhar a minha parábola, olha bem o que ia acontecer. Nesta função aqui, ó, eu teria uma parábola de boca para baixo. Certo? aonde o X máximo, o valor máximo, opa, deixa eu mudar aqui de novo, seria esse daqui, ó, esse seria o valor máximo. Valor máximo. Nesse ponto aqui, que vai ter um Y de vértice, e se eu rebater aqui para baixo, vai ter um X de vértice. Como depende do X, eu vou calcular o X de vértice. X de vértice vai ser menos B sobre 2A. Beleza? Então, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes menos 3,5. Esse é o X de vértice. Tá? É a área máxima. A área máxima é para X de vértice. Então, vai ficar menos B sobre 2 vezes A. Vai ficar menos 6, aqui vou simplificar, menos 6 por menos 3, vai dar 2. Então, para saber a área máxima, é só trocar o X por 2. Troco o X por 2, e eu vou obter isso aí. Menos 3,5 vezes 2 ao quadrado, 4. Então, fica 12 por 2, vai dar menos 6, mais 12, é 6. Letra C. Fechou o exercício. wartiveros são picadas. Já percexic. E eu vou obter eles. A CIDADE NO BRASIL